Em meio à pandemia do novo coronavírus, a quinta-feira, dia 30 de abril, foi marcada por uma movimentação em Porto Alegre. Durante a manhã, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou na cidade para participar da cerimônia de troca no Comando Militar do Sul. Em frente ao local, no Centro Histórico, apoiadoras e chefes de Estado se reuniram para manifestar a prestígio ao comandante do país. Mas outros também, manifestação contrária, com panelaços nas remediações. Aqui no Direto ao Ponto, vamos falar da agenda de Bolsonaro na capital. Eu sou Eric Raup, bem-vindos. Durante a cerimônia na manhã, o general de exércitos do Valélios do Infiltrindade assumiu o Comando Militar do Sul no lugar do general-geral do Antônio Mioto, que foi para a reserva. A exoneração havia sido publicada no Diário Oficial da União em 26 de março, numa série de decretos que fez mudanças estratégicas nas Forças Armadas. O evento começou com a inauguração de um retrato de um outro. Nascer em São Marcos, ele destacou em seu discurso sua trajetória de quase cinco décadas, iniciada em 1977, quando concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras, tendo sido decanado aspirante oficial da arma de Cagularia. Depois, mais de 48 anos de serviços prestados ao Exército Nacional, chegou a hora da minha despedida do serviço ativo. Tomo por reflexão algumas linhas da canção veterano de Leopoldo Rassier. Acredito que estas frases se aplicam muito bem nesse momento inesperado. Inesquecível, quando encerro um ciclo, cumprindo etapas, terminando capítulos, sempre agindo e primando, por seguir os princípios e valores que norteiam a carreira das armas. O antigo comandante também manifestou seus desejos de boa gestão ao novo titular do cargo, que era secretário de Economia e Finanças desde 31 de julho do ano passado. General Stunff, amigo de longa data, companheiro da 3ª Divisão do Exército, a quem com satisfação entrega o comando, formula os votos de pleno êxito e sucesso no exercício dessa complexa, porém gratificante função de liderar o maior poder de combate do Exército e, ouso dizer, o maior poder de combate abaixo do Rio Grande, fronteira dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos mexicanos. Para finalizar, gostaria de repetir os mesmos versos proferidos por ocasião de minha despedida como capitão no comando do 16 Esquadrão de Cavalaria Mecanizado em Pasquo 1, no ano de 1993. Pedi a Deus força e vigor e Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me mandou problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me mandou energia para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas e difíceis para superar. Pedi tranquilidade e Deus me proporcionou cenários incertos para labutar. Pedi favores e Deus me mandou oportunidades. Não recebi nada do que pedi, mas recebi a Deus tudo o que precisei. Serenidade, amizade, cooperação, companheirismo, paz, luz e proteção. Brasil, acima de tudo, aço. Estumf nasceu em fevereiro de 1960, em São Gabriel. Filho de um coronel, ele entrou no Exército em 1975. Foi declarado aspirante oficial da arma de cavalaria em 81, sendo classificado no Terceiro Regimento de Cavalaria Mecanizado em Baixé. Em sua extensa carreira, realizou o curso de gerenciamento de recursos de defesa na Escola Laval de Pós-Graduação, em Monterrey, na Califórnia. Durante sua vida militar, também atuou com um observador militar da Força de Fase da ONU. E nos anos de 2008 e 2010, ocupou o cargo de adido militar de uma Embaixada do Brasil lontas. Mas foram 48 anos de excelentes serviços prestados ao Exército Brasileiro e ao Brasil. Com um perfil militar e profissional, delineado pelo sentimento de dever, dedicação, visão abrangente, dentre outras características que, ao longo de sua destacada carreira, mantiveram-se coerentemente inalteradas. Então, aquele aluno da preparatória, aquele cadete, é hoje o comandante militar do Sul, oficial-general de quatro estrelas, integrante do alto comando, se manteve inalterado. A sua dedicação ao Exército Brasileiro e ao nosso país. Bolsonaro não fez nenhuma fala durante a cerimônia. Mas, ao final, descumpriu o protocolo e foi saudar seus apoiadores em frente ao comando militar. A visita ao Estado ocorre em um momento de turbulência política para o presidente, que teve, na quarta-feira, a nomeação de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal, suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de embarcar para a capital gaúcha, o presidente tem uma entrevista à Rádio Guaíba, na qual demonstrou frustração com a medida. Eu questionei o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, sobre a tua liminar que impediu o senhor Ramagem de tomar posse à Polícia Federal. O que eu comprei dele? Tome uma posição no tocante ao senhor Ramagem, porque ele continua na frente da BIM. E a BIM é tão importante quanto a Polícia Federal. É a mesma coisa eu falar para você. Você pode ser sargento do Exército, mas não pode ser aeronáutica. Por questões pessoais, tá? Então, estou cobrando dele. Ontem eu comecei a minha fala, quando nós demos posse a dois ministros, dizendo que eu respeito a Constituição, vou fazer tudo para fazer com que ela tenha o seu valor. Agora, outros ministros, outras autoridades têm que fazer a mesma coisa. E tudo tem limite. Essa decisão, senhor Alexandre Moraes, não engolir ela no dia de ontem. É um afronta à pressão do presidente da República. E ele fala que levou em conta a questão da impessoalidade. O senhor Ramagem, eu o conheci, no dia seguinte, após o segundo turno. Por que aconteceu isso? Que a Polícia Federal da época, o senhor diretor-geral, o senhor presidente da República, o senhor ministro da Justiça, decidiram trocar alguns delegados que estavam comigo. Digo por quê? A partir daquele momento, eles estariam participando da segurança pessoal do presidente da República eleito. Então, o quadro do qual veio o senhor Ramagem é especialíssimo. É o que a gente melhora a Polícia Federal. E a partir desse momento, obviamente, o homem que faz minha segurança pessoal é o homem que conversa comigo. Ele também comentou a conversa que teve com o técnico do Grêmio, Renato Portalupe, sobre o retorno do futebol brasileiro. Mas algumas vezes eu liguei para o Renato, o Renato Gaúcho. Exatamente, tem informações dele, o que pensa o atleta no tocante é voltar ao futebol, não. Como também tenho conversado, já falei algumas vezes com o senhor Caboclo, Fábio Feldman, da CBF. A decisão de voltar ao futebol não é minha, não é do Pedro da República. Mas nós podemos colaborar. Desde lá de trás, quando conversei com o Renato Gaúcho a primeira vez, falei, Renato, por mim, volta. Ele falou, mas há um sentimento entre os jogadores de que não pode voltar agora, porque o povo estava apavorado, ainda está apavorado. Quanto aos jogadores, até falei para o Renato na época, né? E com o estádio fechado, ele falou, presidente, a questão é todos os jogadores. Então a gente respeita, até porque não sou eu que vou abrir ou não o futebol. No momento, existe um, já muita gente, né? Que entende que está no meio futebolístico, que é favorável à volta, porque o desemprego está batendo a porta dos clubes também. E com essa idade jovem, jogador, ele, difícilmente, caso ele seja acometido o vírus, a chance de ele partir para a letalidade é infinitamente pequena, até pelo estado físico, pela rigidez que tem esse atleta. Agora, ele tem que sobreviver. A gente, muitas vezes, tem o pensamento que o jogador, todo mundo ganha horrores. Não, a maior parte não ganha bem e precisa do futebol para sustentar a sua família. Então, passa a necessidade. Então, essa é a ideia do que depender de nós. Eu já conversei com o Ministro da Saúde e dar um parecer nesse sentido para que o futebol volte sem torcida. O Direto a Conta de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Raup e o programa esteve na técnica Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho